Eu sei. Por que que tá travando? Ah, tá começando a gravar. E eu vou lá deixar pra as galinhas. E eu vou lá deixar pra as galinhas. Eu vou lá deixar pra as galinhas. E 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 eu vou lá deixar pra as galinhas. Esquece... Mirar, atirar, mirar, atirar Eu não sou você Agora minha vez Conheça a merda da tua ideia E quem eu perdi Como é que você não matei ninguém? Quem sou eu? Que merda Ninguém despediu Vamos poder subir A mira e atira, a mira e atira